Olá Brasil, olá meus amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Olha, se sintam todos abraçados e abraçadas aqui no nosso canal no JNTV. Hoje eu vou falar de um cantor chamado Pepe Moreno, o cantor do Risca Faca. Ele fez muito, mas muito sucesso com Americana Quer Bebê, Risca Faca, Menino de Rua. Enfim, ele encantou o Brasil com essas músicas, ganhou prêmios. Ele é um cara sensacional, Pepe Moreno. E aí galera, tá legal, tá legal? Galera do YouTube, Pepe Moreno, pessoal novo, olha. Vamos tratar no cabelo, barba, vamos testar com a barba, vai ficar uns dias aí para dar uma modificada, né, no Pepe Moreno. Então, estou aqui nessa praça bonita, olha que praça bonita, a igreja. Estou aqui em Macaúbas, na Bahia, onde eu sou registrado em documento de Macaúbas, na Bahia. Nasci num povoado chamado Veredinha, que é município de Macaúbas, mas eu sou de Macaúbas, né, minha terra. Macaúba, aqui é a terra do São João, aqui é a praça, aqui é um palco. Eu vou mostrar para vocês, já já eu vou mostrar para vocês ali o palco, né, que eu já fiz show sensacional, estourado, risca-faca, várias músicas. Mas quero mostrar para vocês também aqui, ó, essa pedra, a igreja, os banquinhos aqui da praça. Vem cá comigo, me acompanha. Tá legal, tá legal? Olha aí, olha aí, olha aí, galera. A praça de Macaúba, chega mais aqui. O sino aqui de hora em hora o sino faz... Aliás, de meia a meia hora dá um... E quando dá hora, se for oito horas, bate oito vezes, se for sete, é nove horas, nove vezes, doze horas, doze vezes, uma hora da tarde, uma vez, né? Olha lá. Exatamente agora, tá certo o relógio ali? Acho que tá certo. Olha esse banquinho aqui, vem cá. Aqui é a praça Imaculada Conceição, Macaúba, na Bahia. É, gente, o que acha? Legal. Lembro que eu era moleque, andava aqui nessa praça aqui, ó, atrás. Lota aqui em São João, e aqui tinha o povo que tinha o costume, ficava só rodando, sabe? Ficava rodando. Olha, tinha uns carreirinhos, né? Ficava rodando, ia lá no meio do pé de vazeiro e ficava todo mundo rodando. Ficava rodando, né? Aí, uma vez, eu atrás de uma menina, né? Era moleque, tinha nem coragem de chegar na menina. A menina ficava rodando, e eu atrás dela. Fiquei uma noite toda aqui nessa praça rodando. Ela não parava, aí eu tô bem com medo de chegar na menina, de conversar com ela. Quando ela parava, eu parava também, respondia, sabe? Moça, e essa briga aí? Até hoje eu sou um cara tímido, assim, pra mulher. Mas... Ei, Bruno Moreno! Olha isso que é o Bruno Moreno, aqui da família Moreno, aqui da Macaúba. Bruno Moreno, gente boa, rapaz. A galera que toca aqui tem o Vinícius Moreno, Ito Moreno, grande cantor também aqui de Macaúbas. Seu Mito Moreno, Mito Moreno, um dentista ali, ó. Uma vez eu era moleque, eu lembro, que eu vim, né? Eu tinha um... Esse podrinho aqui no dentro, sabe? Esses dentes aqui, ó. Meio podro. Podrinho assim, sabe? Aí, cheguei no dentista, Mito Moreno. Acho que eu tinha uns 3, 12, 13, 14 anos. E eu falei, ó, seu Mito. Meu pai que mandou eu vim, né? Seu Mito. Deixa eu ver se é o... Ô, Bruno! Ei! É o Bruno Moreno. Aí, o seu Mito. Falou, meu filho, não pode arrancar os dentes. Eu queria que ele arrancasse os dentes na frente, né? Botar a chapa. Olha a cabeça de menino de 13 anos. E eu falei, não, seu Mito, quer que você arranque os dentes aqui? Quer pra mim botar a chapa. Não, não. Você é muito novo. Você é um... Você é um menino muito novo. Não pode. Tem que arrumar os dentes e escovar a boca. E não pode cortar, sabe? Aliás, não pode... É... Arrancar o dente. Falei, é mesmo. É... Eu... Doido pra arrancar o dente. Aí, graças a Deus, que ele é um dentista competente. Não arrancou o meu dente. Se eu tivesse arrancado o meu dente hoje, eu tava... Arrependido, né? Por quê? Cada vez que você tira um dente da sua boca, eu acho que é a mesma coisa que você perder um dente. Tirou um dente é um dente. Quando você vai mastigar, você sente falta dele, né? Eu tenho esse problema hoje que eu... Arranquei alguns dentes na minha boca. Tive que fazer em pranto. Nossa, eu agradeço o Milton. Seu Milton. Um baita de um dentista. Acho que hoje nem trabalha mais. Hoje acho que tem o Ito Moreno, que é cantor e a dentista também. Os filhos dele. O próprio Bruno faz chapa aqui também. Então, quero agradecer a família dos Moreno aqui. Milton Moreno, Vinícius Moreno, Bruno Moreno. É, e... É tanto Moreno que até... Toda a família canta. E de Macaúba. Bora continuar vendo aqui a praça. Ali, galera, tem o palco de São João. Já cantei aí, ó. Os prefeitos aqui, Sebastião Nunes. Me botou pra cantar aqui em Macaúba. Tião, época que era prefeito. Amelinho. Grande Amelinho. O Amelinho me trouxe aqui, eu arrumei umas duas vezes aqui em Macaúba, aqui no São João. Tô aqui na virada do ano que lotou essa praça. Quero agradecer o Amelinho também, né? Grande Amelinho. E no São João também. Amelinho me trouxe. A galera legal aqui de Macaúba. Agradecer toda a galera aqui. Tem o padre Oswaldo, o padre. O padre Oswaldo é brabo, viu? Se ele estivesse celebrando a missa e o povo ficar... Ficar falando. Uma vez, eu estava assistindo a missa lá na Veredinha. E ela se... Pregando a... Falando, né? Jesus, tal, tal, tal. E as mulheres... Aí ele parou. Gente! A feira é dia de sábado. Hoje e agora é dia da missa. Hora da missa. Se quer conversar, vai conversar em casa. Oxi! Cala a boca! Padre Oswaldo. Padre Oswaldo, um abraço. Padre Oswaldo, acho que tem tão tempo que eu saí de Macaúba. Que eu perdi ter o rumo da coisa aqui. Muita gente que eu conheço. Mas... Olha lá, galera. São João. Praça. Chega pra cá. Enquanto isso, vai escrevendo no meu canal do YouTube. Pepe Moreno Oficial. E o canal da minha filha, Alice. Tá legal? Tá legal. Tá? Olha a casa bonita lá. Dá pra pegar lá. Aquela casa. A janela, né? A janelona lá. Legal, né? Chega. Aqui o palco de Macaúbas. Cantei muito aqui, viu, galera? Cantei muito em Macaúbas. Chega, chega. Recuperando meu cabelo, meu cabelo. Andar mais de costas, né? Então. Olha lá o Cristo. Macaúba tem um Cristo aqui, ó. Depois eu vou lá gravar um vídeo também lá no Cristo pra vocês. Ver. A cidade por cima. Uma cidade muito bonita aqui, ó. Aqui, ó. A cidade do São João. Melhor São João da Bahia. No mês de junho. Deu ajudar a passar onda do coronavírus aí. Chega a vacina. Tudo direitinho. Todo mundo se vacina. Pra voltar às festas. E aqui, ó. Que lota de gente aqui, ó. Palco. Olha esse palco. Esse palco, ele era mais baixinho, bonitinho. Mas eu acho que vieram as bandas aqui. Pediu... O trem muito grandão. E fizeram ele grandão. Montar a estrutura, né? Mas tá legal também um palco aí de Macaúba. Meio bagunçado, mas tá legal, né? E aí, galera. Pepe Moreno. Saudade. Fazer um show aqui na praça. Aqui, ó. Cantar. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara. Mas vai vir mais músicas novas do Pepe Moreno aí. Se Deus quiser, ainda volta a subir aqui nesse palco. Que cantor é assim. Artista é assim. É... Contratante, empresário. Prefeito. Chama quando a música tá no pipoco, no sucesso. Então... Vamos botar outra música aí na mídia aí. Pra Pepe Moreno voltar aqui em Macaúba. E o prefeito contratar. Né? E fazer um super show pra galera aí. Que sempre aguarda o risco a faca. E gosta do Pepe Moreno. Tá legal? Obrigadão. Que você gostou do vídeo aí, ó. Inscreva-se no meu canal. Pepe Moreno Oficial. E no canal da minha filha, Alice. Tá legal? Tá legal. Tá bom, galera? Um abraço do Pepe Moreno. Uh! Fica com essa imagem da praça bonita aí. Foi no risco a faca que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo barra. Por onde anda esse cantor? Ele está no Mato Grosso. Ele está em Goiás, em São Paulo, em Brasília. Por onde anda o nosso Pepe Moreno? Ele abandonou a carreira? Todo mundo quer saber, né? Por onde anda o Pepe Moreno? Será que ele abandonou a carreira? Investiu em outras coisas? O cantor fala a respeito da sua ausência da mídia e também dos palcos. Vamos ver este vídeo. Eu sempre estou rodando no Brasil. Eu estava até te contando aqui, nos bastidores aqui, que eu trabalho muito em cima do celular, né? Contato para show. Ligou. Eu estou indo, seja em qualquer lugar. Pagou o cachê do Pepe Moreno. Estou viajando. Lixou, lixou, lixou. A balada dela é na boca do lixo. Lixou, lixou, lixou. A balada dela. Logo no início da minha carreira eu ajudava, ajudava em forma de pessoas vim pedir serviço também. Bota aí uma dançarina, bota aí um cara para dirigir um ônibus, segurança, um outro para trabalhar, ajudar a carregar alguma coisa. Eu botava tudo. Nessa bagunça aérea do dar oportunidade ali, oportunidade ali, fui tendo muitos problemas também com trabalhista. Até hoje estou sofrendo de negócio de trabalhista, problemas com pessoas, sabe? E a humanidade, ele só quer tirar. Ajudar é poucos que ajudam, sabe? Rio Araguaia. Rio Araguaia. Sou verdadeiro apaixonado pelas praias da temporada. Rio Araguaia. Rio Araguaia. Gente, o Pepe Moreno está com tudo. Voltou aos palcos, inclusive, fazendo show. E tem uma coisa muito engraçada, que a gente acha que famosos não gostam, né? Tem muito famoso que gosta. Inclusive o Zé Felipe, né? O esposo da Virgínia, o filho do Leonardo, gosta demais. Ele gosta demais do Pepe Moreno. Inclusive na festa de aniversário do Zé Felipe, o Pepe Moreno foi o cantor contratado pra cantar para o Zé Felipe. E foi muito bom. Você só quer me usar. Você não quer saber de novo. Se você só quer prazer. Vai comprar no sex shop. Você só quer me usar. Como objeto desgastável. Quer realizar desejo. Comer o rock. Vai, vai, vai. Então você viu aí que o Pepe Moreno também está retornando aos palcos, né? Está fazendo shows, fez shows em Manaus, em Goiânia. Enfim, ele está muito bem. Obrigado, né? Olha, o vídeo de hoje foi pra falar do Pepe Moreno. Você gostou? Então inscreva-se aqui nesse canal, no JNTV. Aciona o sininho pra você receber as notificações do nosso canal através do YouTube. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui no canal JNTV. Tô ligado pra você, de um orelhão aqui da rua, pra pedir para o senhor, que é minha direita da rua. Você tem muito valor. Pepe Moreno, por favor. Conta o bolso da sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.